E aí galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como é que você upa o hack da observação rapidamente no primeiro mundo Uma dica que serve para muitos iniciantes e eu usava isso muito no começo, beleza? Eu recomendo fazer isso aqui que eu fiz escape, botar cada NPC em um spawn Se você não tiver paciência para fazer isso, tente ficar upando o hack da observação na ilha do vulcão Serve praticamente a mesma coisa, beleza? Depois de organizar todos os NPC nos lugares, você vai para cima deles, ativa o hack da observação Deixa ele consumir e você sai do jogo, porque se você ficar e esperar recuperar demora muito Se você sair do jogo e voltar, ele vai estar 100% recuperado Com isso você upará mais rápido Dá uma passada lá na minha loja, beleza? No grupo do roblox Quando voltar, todos os NPC já estarão lá esperando no spawn que você pode aparecer Com isso você não perderá tempo e é só ativar o hack da observação e esperar consumir novamente E repetir esse processo até poder ficar com ele o level máximo Você pode acompanhar o seu processo e ir no gol de uso óbvio do lado do Enel no tempo Ele vai dizer quantas esquemas você já deu, o máximo é 5.000 Tenho certeza que com essa técnica, seu hack da observação vai ficar no level máximo Antes de você sair do primeiro menu Então boa sorte Recomendo você baixar esse aplicativo se você é mobile E se você não for, eu baixei esse aplicativo Entre nessa extensão Porque ele é o único que funciona nas extensões Você colocar roblox max Ativa ele E quando você entrar para ver os servidores Vai ter a lista até a última Onde só tem uma pessoa Se você entrar nela Vai ser muito mais fácil para você farmar Ninguém vai lhe incomodar E vai ser também uma facilidade para você achar frutas E possivelmente deixar em auto-click Beleza? Aqui é uma dica final Valeu aí, tamo junto Tchau 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 Tchau